E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, mais figurinhas, mais pacotinhos para a gente abrir. Os pacotinhos estão aqui. Para você que não sabe, este álbum é o álbum do canal e está sendo preenchido apenas com figurinhas doadas pelos inscritos. Então, cada inscrito que fez uma doação no Pix, a partir de R$4,00, já doa um pacote e eu vou colocar o nome da galera que doou em cada pacotinho. Eu vou abrir e você vai ver as figurinhas que você doou para o álbum. E no final de tudo, eu vou colocar o nome da galera que doou aqui atrás do álbum. Então, este álbum vai ficar guardado aí como uma recordação deste desafio aos inscritos. Bom, se você curtiu este conteúdo, não esquece de deixar o like e também comentar o que você está achando desta série de vídeos. Lembrando que nós temos o prazo até a final da Copa para terminar este álbum. Já estamos em 80%, mas ainda faltam mais de 130 figurinhas ainda. Então, é um desafio muito complicado para a gente chegar. Então, se você quiser ajudar a gente a bater esta meta de fechar este álbum até a final da Copa, é só ajudar, manda no Pix a partir de R$4,00 para danasmer456.com Vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhada no Pix. Então, pessoal, é isso aí. Vamos abrir pacotinhos de figurinhas. Quem não ouve pacotes de figurinhas hoje? Lembrando que está sendo complicado fazer as trocas de figurinhas. Eu fui no shopping, passei algumas horas lá, tentando trocar as figurinhas repetidas, porque tem muita figurinha repetida e está começando a ficar muito difícil de achar as figurinhas que eu preciso. Então, trabalho, trabalho. Então, vamos lá. Vamos ver quem doou. Foi o Rafael Meirelles. Rafael. 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 Rafael Meirelles. Ele doou um pacotinho de figurinhas. Esse daqui é o Rafael Meirelles. Muito obrigado, Rafael. Vamos ver aqui quem mais doou. Foi o Fábio Camoto. Fábio Camoto doou seis pacotinhos. Fábio Camoto. Fábio. Fábio Camoto. Muito obrigado. Fábio. 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 Muito obrigado. Pela doação de seis pacotinhos, eu vou deixar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pacotinhos. O Fábio doou. E o Adalto da Silva doou também um pacotinho. Adalto. Adalto. Pronto, o Adalto também doou um pacotinho de figurinhas. Então vamos abrir agora os pacotinhos. Vamos ver o que temos aqui hoje. Pronto, o Adalto. Então temos aqui o Bamba Dieng. Bamba Dieng do Senegal. Temos Martin Rogla Camarões. Temos o Antônio Rüdiger da Alemanha. Temos o Jesus Ferreira dos Estados Unidos. Temos o Harry Kane. Calo da Terra. Vamos abrir fibras do Fábio. Fábio, Fábio, Fábio. Muito obrigado, Fábio, pela missão. Fábio, 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 Fábio. Então temos o Steven Zuber da Suíça. Temos o Jérémie Sarmiento do Equador. Temos o Lóbulo Brasão, o Escudo da Holanda. Temos o Fernando Mosleira do Uruguai. E o Naif Aguerda do Marrocos. Vamos abrir mais um pacotinho do Fábio. Muito obrigado, Fábio. Temos o Idris Subaba Gana. Temos o Aziz Benjir da Austrália. Temos o Jesus Gallardo do México. Temos o Ratanbar Hebril da Arábia Sardita. Temos a equipe da Alemanha. Vamos abrir mais um pacotinho do Fábio. O Fábio. Temos o Wu, Yong, Jung Temos o Nicolás Gonzalez da Arequina Temos o Francisco Calvo da Costa Rica Carlos Rodríguez do México e os Conos de Camarões Vamos abrir mais um pacotinho doado pelo Fábio Temos o Rui Patricio de Portugal Rattan de novo igual Steven Berquist da Holanda Pierre Conde do Camarões Cadê Camarões e Aziz Berrique da Austrália de novo mais um na mesma rodada outra igual mais um pacotinho doado pelo Fábio muito obrigado muito obrigado Fábio mais uma vez Zinsk da Polônia Zinsk Roland do das Gades Ritardo Ritardo Blanco da Costa Rica Aeron do Mocuri do Camarões Vamos abrir mais um pacotinho doado pelo Fábio vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Temos o Ben Said da Turquia da Tunísia Tunísia Temos o Marquinhos do Brasil do Brasil do Brasil Temos o Alfonso Davies do Canadá Temos o Félix Torres de Ecuador Cadê Ecuador o Fábio e o Fábio do Brasil da Tunísia e o Abduz das Vigrat vamos lá 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 Harry Maguire de la terra outro Bartóz da polo Mislav Orsic próximo outro Ricardo da Costa Rica e Luca Iovic da Sérgio nós temos vários objetivos aqui tá difícil né tá complicado complicado vamos ver se tem alguma aqui que eu não tenho ainda vamos lá não veio nenhuma dessas aqui deixa eu tirar isso daqui deixa eu tirar isso daqui e vamos ajustar aqui pra tentar mostrar mais do álbum bom pessoal tô lembrando que o nosso prazo está se esgotando então vamos lá participar né tá faltando alguns estádios ainda vamos lá vamos lá aqui pro Katá temos o Abdullah Ziz Khatain que é o número 13 olha só temos que legal Já vou colar ele Ok, vamos ver aqui o Equador, eu acho que o Equador tem esses dois já Aqui é o Félix Torres e o Jeremi Sarmiento Que são números 10 e 15, eu já tenho Ah não, 15 eu não tenho Que legal Félix Torres está aqui, mais uma repetida Coloca lá em cima Vamos ver agora o próximo Bom, esse da Senegal, eu já sei que É o número 4 que está faltando, então esse aqui eu já tenho Só uma está faltando aqui Senegal, vamos ver o próximo A Holanda, temos esse aqui número 10 que eu já tenho Eu já tenho aqui E o escudo também eu já tenho Vamos ver o que mais temos aqui Inglaterra, vamos ver aqui Inglaterra, olha só Harry Maguire, eu não tinha E o que ainda eu já tenho Então vamos colar o Harry Maguire aqui Ok, ok, vamos lá Vamos seguir adiante Não tem nenhuma do Irã Estados Unidos tem um aqui Que é o Hesus Ferreira, mas eu já tenho Hesus Ferreira, já tenho Gales, deixa eu ver aqui Primeiro 10 eu já tenho Gente, não tem ninguém Arábia Saudita, número 15 Não tem, olha só que legal México, vamos ver aqui Número 17, número 6 Ah, número 6 eu já não tenho Beleza Vamos ver o próximo Polônia, só falta uma Seria muito legal se fosse essa aqui, mas não é Então eu tenho dois iguais aqui do mesmo cara Vamos andando aqui França não veio Austrália temos o número 5 Que eu já tenho Duas iguais aqui Vamos lá Vamos adiantar aqui Dinamarca não tem Tunísia Tem um aqui que é Desse goleiro que eu tenho Complicada a situação, hein Complicada a situação Espanha não veio Costa Rica veio logo várias aqui Número 6, 5 Eu não tenho 5 ainda Então Colar o 5 E o número 6 eu já tenho Vamos colar O número 5 Alemanha Já tenho essa Japão só falta um Que eu não vejo Bélgica só falta um Dois Não, três Canadá veio um aqui Cadê do Canadá Aqui esse cara Número 12 Exatamente o que estava faltando Nessa página, né Marocos Número 5 Já tenho Vamos ver aqui Próximo Gloracia número 20 Eu não tenho Que legal Eu não tenho Vamos ao Brasil, já tenho marquinhos, vamos aproximar, Sérvia, número 17 eu já tenho, vamos ver o que mais, Suíça, número 16 e 5 eu já tenho, Camarões, temos o número 8 que eu já tenho, número 12 eu já tenho, o escudo eu já tenho, número 11 eu já tenho também, Portugal, olha só que legal, oi Patrício, não tinha arro. Ok, vamos ver aqui mais, Gana, número 11 não tinha, que legal, Tchau, 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 tchau. Uruguai não veio, ah, não veio sim, que legal, olha só, não tinha, moça, número 3. Coreia do Sul, número 12 eu já tenho, a Argentina, tem uma aqui que eu não tinha visto, da Argentina e da Alemanha também, que passou batida aqui, A da Argentina, onde que tá a Argentina aqui, cadê que tá a Argentina? O número 12 eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho o do grupo, já tenho o do grupo. Bom, então, já temos, então, todas as figurinhas que eu não tinha colei, e agora partir para o shopping, fazer mais troca, agora é só a quantidade de figurinhas pra trocar, Vocês pensam que é fácil, mas nessa etapa do álbum, já temos 80% completado, então, agora deve ter subido um pouquinho, né, acho que 81, 82%, então, vai ficar mais difícil, cada vez mais, colar, quer dizer, trocar as figurinhas, E achar as que eu não tenho, entre as repetidas da galera, tem muita gente também, que já completou o álbum, e tá vendendo as figurinhas que sobrou, né, então, Aí, então, porque eu quero trocar a figurinha, não quero comprar, né, porque eu já tenho esse monte aqui, mais um pouquinho que tem lá ainda, Acho que tem umas 7, então, trabalho adiante aí, pra fazer essas trocas de figurinhas, então, é isso aí, pessoal, Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se você chegou até o final do vídeo, comenta o que você tá achando dessa série de vídeos com o álbum da Copa, E também comenta as suas previsões aí, o que você acha que vai acontecer nessa Copa ainda, se vai dar Brasil na final, o que vocês pensam aí sobre, e é isso aí, até a próxima tchau, tchau